Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Há dois dias o Secretário-Geral do Partido Socialista, num debate das eleições relativas, a certa altura disse, com uma certa altivez e arrogância sobre o Estado e os serviços públicos, mas o que é que não funciona? Uma expressão que só pode resultar de um total alheamento da realidade e de um eleitoralismo fácil. Podíamos elencar o muito que em Portugal, depois de oito anos de governo do PS, não funciona ou funciona pessimamente. E não só apenas estes últimos oito anos. Nos últimos 28 anos, o Partido Socialista governou 21 e o PSD governou 7, mas sempre em emergência financeira, deixada em 2002 por António Guterres e em 2011 por José Sócrates. Da saúde à educação, bem como nos transportes, justiça, defesa, os serviços públicos em geral estão em colapso, apesar de os portugueses pagarem cada vez mais impostos, taxas e taxinhas. Impostos máximos para serviços mínimos, o empobrecimento, a marca do governo de António Costa e de Pedro Nuno Santos. Quase podíamos dizer à pergunta, mas o que é que não funciona, é que se há algo que funciona, é a voragem do governo socialista em cobrar impostos às famílias e às empresas. A somar a este caos nos serviços públicos, temos diversos setores da sociedade na rua, em protesto, em conflito, com os agricultores a bloquear vias de comunicação e as forças de segurança em manifestações. Agricultores que são vítimas da política irresponsável deste governo e da incompetência desta Ministra da Agricultura. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se passa nas forças de segurança é muito grave. Não pode, nem deve ser silenciado, nem ignorado. Há uma falta de autoridade do Estado por parte deste governo e do Partido Socialista. O governo é o primeiro e o maior responsável deste descontentamento das forças de segurança. Por um lado, durante oito anos, deixou degradar as condições materiais de remuneração e da autoridade das forças de segurança. Por outro lado, de forma inexplicável, criou uma desigualdade enorme com o aumento do suplemento de missão da Polícia Judiciária face à situação da PSP e da GNR. Um erro que não explicou e não justificou. E sim, o Primeiro-Ministro tem ainda de dar explicações do porquê deste tratamento diferenciado. Uma decisão que nem pelo Conselho de Ministros passou. E se António Costa não esclarece o porquê desta decisão, terá então de ser Pedro Nuno Santos, como Secretário-Geral do Partido Socialista, do Partido que suporta ainda este Governo, a esclarecer esta medida. Mais uma postura de arrogância, de silêncio e de indiferença do Partido Socialista. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reação dos agentes das forças de segurança à desigualdade é legítima. Mas este erro imperdoável do Governo não dá o direito aos agentes das forças de segurança violarem a lei, de criarem indisciplina e de provocarem um sentimento de insegurança na população. Muito menos é admissível fazer ameaças de boicote às eleições de 10 de março. Num Estado de Direito, ninguém, ninguém está acima da lei. Todos cumprimos a lei e, sobretudo, aqueles que impõem o cumprimento da lei têm de ser os primeiros a mostrar que a cumprem. Os agentes das forças de segurança, que têm como missão essencial cumprir a lei, fazê-la respeitar e garantir a segurança dos cidadãos, não podem perder a razão, mesmo quando têm razão por aquilo que estão a reivindicar. Não pode haver ameaças e tem de haver bom senso. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também não pode haver forças políticas extremistas e populistas envolvidas nesta insatisfação das forças de segurança, promovendo o caos e a demagogia. A segurança dos cidadãos é demasiado importante para que se brinque com o fogo. O Governo e o Partido Socialista mostraram nesta matéria, mais uma vez, a sua matriz de governação. Irresponsabilidade nas decisões que toma, má governação e más decisões de políticas públicas, falta de capacidade reformista, falta de coragem na atuação política, pouca transparência e escrutínio, em suma, falta de sentido de Estado. Volto à pergunta de Pedro Nuno Santos. Mas o que é que não funciona? Muita coisa. Mas em primeiro lugar, o Governo Socialista, de que ele fez parte, e é hoje o principal rosto e quer dar continuidade. Se o Primeiro-Ministro e o Governo já nada mandam, os portugueses saberão escolher um novo rumo para Portugal. Saibamos recuperar a autoridade do Estado, dar condições às forças de segurança e garantir aos portugueses a segurança das pessoas e dos bens. Os portugueses sabem que está nas mãos de cada um a mudança com sentido de responsabilidade, com ambição e com moderação. Muito obrigado.